Eu sempre pensei dessa maneira, pra mim fazer alguma coisa, sempre com os pés no chão, a gente sempre estudar bem o que a gente tá querendo montar. Fica à vontade, depois a gente edita. Só dá um... Agora eu já sei como começar. Tipo assim, quando você faz assim, a hora de estar tem um pico de áudio, né? Aí você sabe onde está com o vídeo, né? Então... Assim que é bom, esse aí vai precisar de regravação. Natural. Natural. Então vai lá. Vai, vai, vai. Uma boa noite a todos vocês aí que nos acompanham, aí da sala, da matéria aí de empreendedorismo. E falando em empreendedorismo, nada melhor do que falar com um grande empresário de algum ramo. E aí dentro da matéria que a professora propôs, estamos aqui com o Luiz. Luiz, diga... Presente, Sérgio. Diga aí o seu nome completo. Aí que eu vi aí que é um nome importante. Né? Então, diga aí, seu Luiz. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Adolfo Petinati Domene. E... Sou do interior de São Paulo, Ilha Solteira. Mas já estou aqui em Rondônia há 31 anos. 31 anos. Indo direto ao ponto. Quais são os fatores? Quais os fatores influenciou a sua pessoa assim para se tornar um grande empreendedor? Que tipo de... Se foi família, se foi amizade. Que fator que foi o estopim para você chegar e falar... Nossa, eu vou ser um empreendedor. Né? Eu vou ser um empresário de algum ramo. Qual foi o fator assim que o senhor se lembra que foi importante? Bom, na verdade assim... Tudo que eu tenho, que eu sou, é graças à família que eu sempre tive, né? Meus pais sempre me apoiaram em tudo aquilo que eu quis. E quando eu cheguei aqui em Rondônia, a gente foi trabalhar no ramo de açougue. Entendeu? E fiquei trabalhando muito tempo, sempre em família. Até que em 2008, resolvi... Como é que fala? Casei e resolvi... Como é que fala? É... Caminhar com as próprias pernas, né? E... Casei com a Carla, que é minha esposa. E ela é arquiteta. Começamos a construir casas. E vender. Mas nisso, eu continuei no ramo de carne. Até hoje eu continuo. Represento em frigorífico, faço vendas. E hoje eu tenho aqui o San Germán, que é esse empreendimento aqui que nós temos. No ramo de futebol. É... Graças... Eu sempre gostei de jogar muito futebol. Nunca fui bom de futebol, mas sempre gostei. E eu sempre, assim... Tive vontade de ter várias coisas. A gente tem que aproveitar as oportunidades. E uma ida minha pra São Paulo. Eu vi um amigo meu que tinha um empreendimento parecido com esse daqui. E aí eu tive essa... Essa ideia. Falei, vamos implantar isso aqui em Rondônia também. E a partir disso aí a gente começou a construir. E estamos hoje nesse ramo. Então, pra mim, falar essa questão de empreendedorismo, é assim... Eu só posso agradecer meus pais, entendeu? Eu sempre me incentivaram. E eu sempre também gostei de ter novas opções de trabalho, essas coisas. Uma das coisas que eu percebi lá na sala, inclusive os amigos podem, digamos assim, confirmar. Na primeira aula da professora, a professora citou um ponto em comum dos empreendedores, que é trabalhar com mais de um ramo. E no caso encontramos um empreendedor que trabalha na área ainda de carnes. E aqui na área do lazer, do esporte, acertamos, tivemos o privilégio de acertar esse empreendedor que trabalha, não conta só com um ramo. Um empreendedor verdadeiro, ele expande novos horizontes. A próxima pergunta seria que pessoas empreendedoras, tipo assim, que pessoas? Um inspirado, né? Talvez empreendedoras. O senhor citou bem aqui, a família deu apoio, né? O senhor deu um pontapé inicial aí. Digamos assim, aprendeu o gingado, talvez, aí com um pai, uma mãe. Quem que foi o pontapé ali na sua juventude, que o senhor pode lembrar, assim, que talvez te inspirou a ser um empreendedor ou um amigo? Olha, eu na verdade, igual eu já comentei com você, na verdade, assim, meus pais foram sempre os grandes inspiradores, né? Sempre me inspiraram. E depois que eu casei também, eu devo muita coisa assim, a minha esposa sempre me apoiou em tudo, entendeu? Então, assim, não foi nenhum amigo, não. Foi sempre assim, a família e depois que eu casei também, minha esposa sempre o que eu quis, ela sempre me apoiou em tudo. E hoje a gente continua indo no ramo de construção de carne, de construção de casas, perdão. E eu tenho também uma plantação de coco lá no Nordeste também, que esse ano a gente já começa a colher também. Então, e eu sempre pensei em variar um pouco os empreendimentos, assim, se um não der, o outro ser, né? Sempre se apoia. Sim, sempre estudar, fazer uma pesquisa antes de você concretizar, né? No caso desse empreendimento aqui, na área de esporte, qual que foi o pontapé inicial, assim, qual que foi o estopinho? Você falou, nossa, eu vou trabalhar com essa área porque eu gosto de jogar futebol, eu vi uma brecha, quem sabe, assim, meus amigos querendo um local adequado. Sim, na verdade aqui de Paraná eu acho que ainda é uma cidade carente de vários empreendimentos, digamos, principalmente na questão de cultura, lazer, né? E é uma cidade de aproximadamente 140 mil habitantes e não tinha uma estrutura dessa, né? E é igual eu comentei com você, eu indo pra fora aí, eu vi, eu falei, isso vai dar certo em Giparaná, né? Vamos amadurecer bastante a ideia e a gente vai procurar fazer um desse bacana na nossa cidade, que eu acho que ela é uma cidade, por ser a segunda cidade do estado, que tem só a crescer, né? E graças a Deus está dando certo aqui. O senhor possui alguma formação acadêmica? Ou só cursou mesmo, né, digamos assim, o fundamental ou o ensino médio? Qual que foi a sua parte, digamos assim, da educação que o senhor recebeu? Não, eu tenho curso de matemática na UNIR, uma pós-graduação em matemática também. Apesar que, assim, nunca usei pra nada, né? Só, digamos, fiz lá o curso pra ser professor e não deu muito certo, né? Aí eu falei, não, tem que ir pra outro ramo aí. É, no caso aqui, como que o senhor... Eu vi aqui que a estrutura é muito grande, né? E, digamos assim, é um capital realmente assombroso, né? Como que o senhor teve a oportunidade? O senhor já tinha alguma economia? É, ou quem sabe fez algum financiamento, ou algum parente? Não, vamos... Teve algum sócio? Como que foi, assim, esse empreendimento que o senhor lembra? Não, o meu sócio aqui é minha esposa, né? Ah, é claro. Eu tinha uma parte, né, recursos próprios, e o outro eu peguei um financiamento no banco base, né? Aproveitei lá aquele FNO pra poder adquirir aqui e construir. Então, a sócia, né, no caso, foi sua esposa, né? Sempre foi sua esposa. Isso daí. É, como, no caso, sua esposa, que é a sua sócia, como ela cumprimenta, né, com as habilidades dela, o negócio? Qual que é a ajuda dela no momento aqui e nos outros empreendimentos também? Bom, nesse empreendimento aqui, a parte dela é questão administrativa, ela é arquiteta, mas ela é uma ótima administradora. E nos outros empreendimentos meus, no caso, construção, os projetos, são ela que faz e eu que, como é que fala, executo. Entendeu? E onde que ela pode, ela tá sempre me ajudando aí. O que foi essa experiência? Então, na verdade, o primeiro cliente ainda é quando nós estávamos construindo ainda, né? A gente já começou a fazer propaganda antes mesmo do término da obra. E o primeiro dia aqui, que teve o primeiro jogo, pra gente é uma emoção, assim, indescritível. Porque, assim, é um sonho que você tá vendo que foi realizado, né? Qual foi o momento mais crítico no início do negócio, ou mesmo depois da criação? Como que foi superado? Olha, o momento mais crítico que nós passamos é em relação a funcionários. Infelizmente, é até chato comentar, mas é questão de roubo, né? Sim, mas isso aí, depois de dois meses, a gente conseguiu pegar, porque nós temos várias câmeras, e aí demitimos, contratamos outros aí, e deu tudo certo. Mas não tem questão de crítico mesmo, é só essa questão de... De questão que, em algum momento ou outro, né? Houve uma questão aí no desconforto, na parte de confiar, né? Sim, sim. Talvez. É porque, além do mais, o senhor, digamos assim, como o senhor se preocupa com várias áreas de negócio, às vezes o senhor tem que contar com alguém. Então, infelizmente, algum desses alguém veio a vacilar, né? Digamos assim. Então, esse foi o momento mais crítico. Ok. Pergunta importantíssima. Qual foi o momento de maior satisfação que o senhor se lembra aqui? Na verdade, eu falo assim, toda vez que a gente consegue alugar o nosso salão aqui... Constant. É. Como se que nem olho, eu já fechei com o pessoal de Porto Velho, que vão fazer aqui uma confraternização. Quando eu fecho também com times, equipes que passam a ser mensalistas aqui com a gente, é o momento de maior alegria meu. Todo dia a gente está fechando. Então, eu acho que toda vez que a gente está recebendo novos clientes, é motivo de muita satisfação. Qual é o lado positivo de ser empreendedor? E o lado negativo? O lado positivo, eu acho que a gente está sempre podendo ajudar novas famílias, né? A gente está sempre gerando novos empregos, né? Então, isso aí, pra mim, é o lado mais importante, né? E sempre que podemos também, a gente faz as nossas contribuições. E a parte negativa é, eu acho que são ainda os encargos, né? Os encargos, os impostos, tudo que cada vez mais vai apertando mais a gente, né? Ok. Se o senhor tivesse uma oportunidade, senhor Luiz, de fazer tudo novamente, o senhor faria? Na hora, com certeza. Na hora. Isso aí é fichinha. Bom, eu sempre pensei... Eu pensei dessa maneira, pra mim, fazer alguma coisa, sempre com os pés no chão. A gente sempre estudar bem o que a gente está querendo montar. E a pessoa ser sempre honesta, transparente, que isso aí, com o tempo, a pessoa, tudo que ela planta, ela vai colher, com certeza. Então, assim, é transparência, honestidade, sempre pé no chão. E outra, quer fazer alguma coisa, corra atrás e realiza o seu sonho. Isso aí, senhor Luiz. Foi uma satisfação, enorme prazer o senhor conceder essa oportunidade. Sabemos aí que temos a correria aí do dia a dia e o negócio e a atenção que o senhor tem que dar ao negócio. E o senhor tirar um tempo pra gente, né? Digamos assim, os alunos, né? Foi muito importante pra gente esse tempo aí que o senhor passou com a gente. Queremos agradecer. A turma também queria agradecer aí. Então vou pegar uma imagem aí da turma. Aí... Dá um uei, galera. Isso daí. Valeu mesmo. Boa noite, meu nome é Igor Júnior. Trabalho aqui no São Germão já há mais de um ano. Pra você que não conhece o São Germão, nós temos dois campos sintéticos, nível padrão FIFA, certo? Temos dois vestiários amplos, com chuveiros. Temos armário pra você vir, guardar seu pertence, colocar com cadeado, deixar tudo seguro. Temos um lanchonete que atende com bebidas nacionais, bebidas importadas. Temos um espaço pra churrasqueira, pra você que quer vir bater uma bolinha com seus amigos, familiares. E depois fazer aquele churrasco, né? Temos espaço aqui excelente para isso, certo? Também temos a escolinha de futebol, pra você que tem seu filho. Nós atendemos de 4 a 16 anos de idade. Nos dois distritos, né? Temos aqui no São Germão e também atendemos lá no segundo distrito. Então, pra você que tá aí, mora na cidade, ou tá com um familiar de fora, não tem onde levar, aqui no São Germão é o melhor lugar, certo? Você vai ter futebol, churrasco, sinuca, pimbolim, playground pra criança. Você vai trazer seu filho, vai trazer sua esposa, pode trazer, certo? Tem ocupação pra todo mundo. Todo mundo vai se divertir e o São Germão é o melhor lugar. Vem pra cá! Clique em inscrever-se no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Pronto! Agora quando sair um vídeo novo, você vai receber o seu vídeo. Assim espero, né, YouTube? Clique no sininho para receber as notificações. Clique no sininho para receber as notificações. Obrigado.